E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora, continuando com a nossa seriezinha maravilhosa DJ Política Simulator 4 aqui com o Brasil, se você gosta certo, por favor, deixe seu like, tá? Se inscreve no canal, isso me ajuda demais E meus queridos, no último episódio eu fiz a votação, me desculpem aí galera que viu o vídeo no início Não salvou a votação e não apareceu, mas depois eu coloquei e eu inclusive avisei lá nos comentários e tal E cara, a diferença foi muito grande, então acho que isso nem fez diferença no total Porque 68% das pessoas falaram o que quer a interferência do Estado aqui na economia Que a gente vira esse uníssimo minoritário de alguns setores Não é nacionalizar setores, tá? Só falando de novo E além disso também vocês me deram dicas legais aí de programas espaciais para serem feitos Provavelmente nesse episódio eu vou tentar ver se eu consigo começar mais um programa espacial Porque, mano, eu vou tentar desembolar esse programa rápido, né? Quem sabe a gente comece a fazer umas missões espaciais inéditas, porque é difícil Mas pelo menos a gente já tá começando a fazer pesquisa pra caramba Eu tô pensando ainda se eu vou investir mais em pesquisa, tá? Contratar mais cientista e tudo mais, porque o custo de pesquisa realmente já tá bem elevado Se a gente vier aqui no nosso orçamento, a gente vai ver que o orçamento de pesquisa já é o terceiro mais caro do nosso país Então, é, tá caro, tá? E a gente duplicar o gasto com pesquisa já ficaria no nível do gasto em educação, né? Em todos os níveis Então é meio complicado fazer isso aí, certo? A gente vai com calma, muita calma nessa hora, tá? Enfim, pelo menos a minha dívida tá muito bem controlada O que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai tentar comprar uns certos setores e ver qual vai ser o efeito disso na economia, tá? E como é que isso vai afetar também os nossos lucros, ok? Eu acho que seria interessante também, junto com essa meio que interferência do estado da economia A gente talvez aumentar um pouco mais a produtividade, melhorando a educação Principalmente essa aqui, tá? Informação técnica, agrícola e educação geral Isso aqui geralmente melhora bastante, tá? Bastante mesmo a eficiência geral da sua economia Ah, e também Não sei se vocês lembram daquelas universidades que eu tinha feito Então, elas ficaram prontas e aquilo lá Meio que causou um aumento bem grande das pessoas que estão fazendo ensino superior no nosso país, tá? Então tem mais gente agora indo pra universidade Porque, mano, a gente multiplicou por três, basicamente, né? O número de universidades no nosso país Então, tá daquele naipe, moleque Enfim, então vamos lá A gente vai pegar aqui, primeiramente, os setores da agricultura Que eu acho que é mais de boa e mais barato da gente pegar O setor de açúcar, por exemplo, é um setor mais complicado da gente comprar ações Porque ele é caro pra caramba, ele custa 32 bilhões, certo? Então vamos pegar uns setores mais de boa, tipo o algodão, por exemplo O algodão com certeza é um setor que custa 2,334 bilhões, cara É muito tranquilo Agora, a gente tem que ver se vai ser aprovado pelo Congresso, né? E sim, os partidos de esquerda acabam empurrando o projeto Inclusive, o nosso partido, ele é contra, mas só 51%, né? Só por 1% que a maioria é contra Ele é bem neutro, na verdade, no geral E, enfim, cara, a gente vai fazer aqui, então, umas compras Umas compras na casa de uns 10 bilhões, tá? O frango, nosso, véi O frango... não, vou comprar, véi O setor de frangos, tá? Então, beleza, ó, a gente vai pegar o setor de franguinho Ok, o franguinho top Deixa eu só mudar aqui, só pra ver se vai ser aprovado, né? Esse esquema aí, mano, tem que ser aprovado A gente não está na ditadura, apesar de parecer Mas não estamos, tá? Tudo passa pelo Congresso, tudo tem que ser aprovado Mas, pelo jeito, sim, vai ser de boa, tá? 57% o outro também Então, a gente vai meio que desembolsar 10 bilhões Pra comprar umas ações minoritárias em alguns setores aí E a gente vai, principalmente, dar uma olhada Em como isso vai influenciar nas minhas receitas de setores estatizados, tá? Eu vou olhar justamente isso aqui Vocês podem ver que nos últimos meses aí A receita dos setores estatizados aumentou bastante Isso por causa da subida da economia, certo? Que o preço de crescimento pra esse ano tá de 12,50%, tá? Então vamos dar um play E, mano, eu vou comentar uma coisa aí que muita gente tá falando Na verdade, eu vi algumas pessoas falando de alguns livros lá atrás E eu já até cheguei, eu acho, a falar um pouco Nossa, 3 bilhões, cara, meu Deus do céu Tá tudo bem, vamos lá Vamos passar 3 bilhões aqui Meu Deus, 3 bilhões, cara Nossa, velho Esses negócios aqui, galera Essas catástrofes tão foda, mano Tão gastando dinheiro pra caralho Mas o que que acontece, né? Eu vi nos episódios da tarde Muita gente falando Cara, se você tá querendo reduzir a inflação Por que você tá aumentando o salário mínimo, né? Porque isso, em tese, aumenta a inflação Pelo menos na vida real A tendência é aumentar a inflação Aumentar o salário mínimo É aumentar a inflação, né, mano? Você aumenta o poder de consumo ali e tal Aumenta a demanda Esquema de oferta e demanda Aumenta a inflação E eu te falo, mano É o seguinte No jogo aqui Como eu já falei várias vezes, né? O fator mais importante pra inflação é o crescimento Ponto final, tá? Nossa senhora Não quis Então sai fora Não, na verdade eu vou fazer uns contratos de venda aqui, galera Do, do Na verdade eu não vou fazer nem contratos de venda Eu vou fazer uns contratos de compra da Argentina Por que que eu vou fazer uns contratos de compra da Argentina? Vou ver se eu consigo comprar algumas coisas Que eu ia estreitar a minha relação com a Argentina Tá ligado? Na verdade eu acho que eu vou tentar vender algumas coisas Desde que o valor não seja muito alto, certo? É... Mas aí, que eu tava falando no salário mínimo O que que acontece? É... Você aumentando o salário mínimo aqui no jogo Reduz a inflação E a inflação é o parâmetro mais importante É... A inflação não O crescimento, na verdade O crescimento é o parâmetro mais importante pra inflação Então você aumenta o salário mínimo É o salário mínimo aumentado Diminui a inflação Diminui o crescimento que diminui a inflação Entendeu? É isso, tá? De forma geral Não quer dizer que na vida real Isso resolve o problema da inflação Mas aqui no jogo resolve, tá? Pelo menos em tese, né? Porque no nosso caso aqui, mano, tá foda Mas enfim, vamos lá Eu vou comprar aqui alguma coisa que Geralmente é bom você comprar matéria-prima, tá ligado? É... São coisas mais interessantes de comprar Por exemplo, prata Tá ligado? Mas a gente já tem produção de prato suficiente pra gente Petróleo A gente já tem também Inclusive Meu Deus, velho Sei lá, mano O que eu vou comprar deles? Ouro? Não, ouro também eu tenho Meu Deus do céu Milho? Também eu tenho Caralho, velho Eu tenho tudo Caramba Ah, aqui ó Eu vou comprar joalheria Boa Joalheria É um setor da hora Tá, inclusive o preço de venda deles é muito alto Em comparação com o meu preço de compra Não compensa Gás natural Boa Gás natural Maravilha Acabei Não, mas o meu preço de compra é muito mais baixo Que o preço deles de venda Ah, isso que é foda, mano Eu não vou comprar um bagulho Ah, então eu vou vender pra eles Vai, foda-se Eu vou vender, mano Ao invés de comprar, então Vai muito melhor Tá tirando, meu filho Tá, vamos vender aqui Então, sei lá Fibras sintéticas, né Indústria farmacêutica também não Indústria química Boa Tá, então vamos fazer um contrato aqui De um milhão em indústria química Tá ótimo É... Mas que isso aí É que nem eu falei pra vocês, galera Desde o início da série Eu não vou É... Usar As... Os contratos Como forma de crescimento Certo? Eu tô usando o contrato aqui, no caso Mais como uma forma de estreitar relações Pra tentar atrair eles pra minha Pra minha união monetária Certo? Que nem eu tô fazendo nos últimos episódios e tal E realmente, cara Eu acho que eu vou aumentar o... O salário mínimo Eu só vou esperar a estatização sair, tá? Só vou dar uma olhada aqui nos impostos ainda Ó, a gente tá com 11 bilhões, né Ganhando 11 bilhões de setores estatizados Beleza É... Vamos ver o quanto vai aumentar, tá? Eu quero ver o lucro que eu vou conseguir É... Opa! Treinamento de astronautas E programa de preparação, hein Ah, o programa de preparação desse programa É, nós não fomos os primeiros Mas podemos lucrar muito Cara, isso aqui, galera É meio que pesquisa espacial Pesquisa espacial eu não vou patentear, não, tá? Né? Não vou patentear, não Pesquisa espacial vai ser coisa nossa, tá ligado? É... Vai ser confidencial no nosso país Não vou exportar, não É... A gente vai... Mano, a gente vai fechar nosso programa espacial Só pro nosso país, tá? É... Ataca com granada Ah, não, velho Aí, ó Esses terroristas é foda, mano Esses atentados, viu? Tá osso, velho Olha, ó Os dois passaram, beleza Os dois projetos passaram Agora eu tenho que esperar Tem que esperar o bagulho pra ver como é que vai ser, né? Mas já... Será que já infligiu aqui? Acho que não Acho que ainda não mudou, não Tem que esperar um pouquinho Se aumentou, aumentou muito pouco Inclusive, deixa eu ver minha dívida, né? Porque eu comprei uns setores ali caros Mas não, tá de boa Tá bem tranquilo mesmo Tá bem tranquilo mesmo De verdade Tá, deixa eu ver aqui, então Quer ver? O que eu ia dar uma olhada agora, velho? No meu superávit, isso mesmo Eu ia ver como é que tá aqui a situação É... Tá... Tá muito de boa Tá 130 mil... É 130 bilhões, cara 130 bilhões, mano E sem contar que o nosso crescimento tá muito absurdo Galera, eu vou realmente aumentar o salário mínimo Tá, de novo Justamente Eu já expliquei porquê, né? Isso vai meio que frear a inflação Porque a inflação tá foda Tá galopante Apesar de que se vocês forem observar Ela meio que deu uma... Uma... Uma cessada aqui, né? Apesar do crescimento ter aumentado muito Pra 12% Ela deu uma cessada E... Opa, a gente descobriu mais uma coisa Trajes espaciais Opa! Aí sim Olha as pesquisas espaciais aí, ó Ah, não, velho Mais um incêndio, mano Mano, não para de ter incêndio, galera Mano, que que é isso, cara? Deixa eu ver aqui a taxa de crescimento do nosso país É o terceiro maior, né? É, mas eu vou reduzir Não tem problema É... É melhor ter um crescimento sustentável Do que um crescimento absurdo Mano, o nosso salário mínimo vai chegar a mil dólares, galera Cara, a gente já tá com um salário mínimo Quase igual ao dos Estados Unidos, mano A dos Estados Unidos depende do estado, né? Por hora, na verdade, que é contado Mas... Cara... É... É ali na faixa dos mil e duzentos dólares, né? Um pouco mais, um pouco menos Dependendo ali do estado Cara, que loucura Que isso, velho E outra coisa O custo de dívida aqui no nosso país Ficou estável o tempo inteiro, né? É uma coisa que realmente não variou De acordo com os juros internos do nosso país É muito bom, na verdade Isso me salvou muito É... Que senão a gente estaria fodido demais Tá ligado? Nossa Cara, vou ter que gastar dois milhões aqui no país Velho Nossa, galerinha Tá foda demais, mano Esses desastres, tá ligado? Que isso, cara? Não para, mano Não para É... Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se atualizou o... A receita Eu acho que aumentou, galera Mas não muito, tá? Eu acho que realmente A gente ter comprado ações lá Daqueles setores da agricultura Eles deram um pouco a mais Aqui aumentou alguns milhões ali Os nossos lucros, né? De setores nacionalizados Mas não foi nada absurdo, não, cara Tá? Não foi nada absurdo, não Foi... É... Foi... Né? Foi mais ou menos ali Mas beleza Né? Beleza A gente vai esperar aqui Vamos ver como é que vai ser É... Que ismo Incêndio florestal O cara tá doidão ali É, ó Incêndio florestal Cara, só tem... Só tem incêndio, galera Só tem incêndio Só acontece incêndio nesse país Meu Deus do céu E eu acho que eu vou esperar até abril, galera Pra gente ver como é que vai ser o... O nosso superávit E aí, de fato Já fazer o planejamento dos gastos, né? Um pouco melhor Eu vou ver se eu consigo reduzir aqui Nossa dívida esse ano Pra 10% Será que a gente consegue? Se eu consigo vai ser top demais Ok, galera Olha só o que aconteceu, mano Ruid Solves Novo astronauta do Brasil Senhor presidente Ruid Solves É o nosso embaixador espacial Ele completou um intenso programa Em nosso centro de treinamento E passou em todos os testes Ele também recebeu treinamento adicional Em uma grande estação em exposição estrangeira E está preparado para participar De missões tripuladas Então agora a gente tem um astronauta de fato Pra mandar pro espaço, né? Legal A gente tem um astronauta nosso Pra mandar pro espaço, né? Bom Treinado, de boa Inclusive o aumento do salário mínimo Realmente reduziu bastante A previsão de crescimento do país O que é o que eu queria Eu não sei se isso vai refletir Na... No crescimento da inflação A gente vai ver aqui mais a longo prazo Ainda não deu pra sentir nada Mas o aumento aqui do ganho Com setores estatizados Nem foi tão grande assim Quanto eu imaginava Não sei se eu vou continuar Com esse programa de interferência Do Estado na economia Não sei, vamos ver Mas a gente já está chegando Em 24 de março E cara A gente precisa De Passar a leis Que permitem a gente Mantendo o governo Galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte Tá? Em relação a isso aí Eu tenho quase certeza De que eu vou É... Voltar pro sufragio universal E não só voltar Pro sufragio universal Eu vou abolir O limite de reeleições Se o povo quiser Eu vou ser reeleito Pra sempre Forever Tá? Eu vou tentar Manter a democracia Mas Eu vou tentar Me manter no poder Tá? É... Eu vou abolir O limite de reeleições Ao invés de ficar Algo vitalício É... Botar o... 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 A nomeação de chefe de Estado Como vitalício Não dá Tá? Não funciona Eu vou botar Pelo sufragio universal De novo Vou voltar Pelo sufragio universal Vai ser aprovado Tranquilo Esse tipo de coisa Ela é muito bem aprovada O tempo inteiro De boa Né? É... É tranquilo demais É... Olha O Uruguai tá querendo Comprar chá Inclusive Que tipo de chá? Inclusive A minha relação Com os países sul-americanos Tá muito boa Tá? Tá muito boa mesmo É... Na verdade Não tá lá excelente Né? Mas ela vai melhorando Bastante Pelo menos Agora mesmo Né? Eu tava com uma relação Boa aqui com a Argentina Eu não tô entendendo Velho Porque A Bolívia tava Com uma relação Verde comigo A Argentina E o Chile também Agora eles não estão mais Tá um negócio Meio doido Ele sobe e desce O tempo inteiro Né? É meio foda Esse esquema de relação Internacional do jogo Ele é muito esquisito Cara Tá? Vamos compensar um pouco Mais aqui a catástrofe É... E uma coisa também Que eu preciso de fazer Galera Em relação A criminalidade Criminalidade do Brasil Ainda continua sendo Um problema Tá grave Bem grave Então tipo assim A gente ainda continua Com umas estatísticas Bem altas Na taxa de homicídio De 16.1% Obviamente que isso Comparado com os outros Países latino-americanos É bem baixo Mas a média mundial É mais que o dobro Então cara Eu realmente vou ter que Investir um pouco mais Na polícia Tá? Eu não tenho muito O que fazer Ok? Eu acho que eu vou começar A investir um pouco mais Nessas Departamentos de assuntos internos Nesses bagulhos assim E eu sei que isso Não afeta diretamente Né? A... A criminalidade Mas meio que Reforça a polícia Um pouco Né? Dá poder à polícia É... E a gente tem um superávit Muito grande Vocês viram ali Uns 33 bilhões Né? Não foi recorde Mas foi muito bom E a nossa dívida Reduziu bastante Beleza Então eu vou fazer o seguinte Tá? É... Eu já vou começar A orçar talvez Uma missão tripulada Pra... Pra Lua Ok? Ou algo do tipo Não sei Vamos ver Como é que vai ser É... Mas eu acho Que eu também vou investir Aqui na educação Um pouco Certo? Principalmente Formação agrícola E técnica Pra aumentar a produtividade Industrial e agrícola E não só isso Eu vou tentar É... Abolir também O... A reeleição Na verdade eu devia ter passado Uma reforma Né? Pra mudar Pra sua faixa universal E a reeleição De mandatos Ilimitada Né? Deixa eu ver a pesquisa Aqui disso aqui Como é que vai ser Tá? Passa! Tá? O número de reeleições Ilimitados Passa apertado Mas passa Tá? Se passar Tá de boa Aí pronto Acabou Acabou A gente tá bem suave Vale a pena lembrar Que os nossos mandatos A gente aumentou Pra 5 anos Né? Então o número de anos De cada mandato É de 5 anos Inclusive Não sei se você sabe Mas Bom É uma quantidade Muito boa de países No mundo afora Na verdade Talvez até boa parte deles Os mandatos São realmente de 5 anos Geralmente é de 5 anos mesmo Tá Tem a União dos Pacifistas Aqui que tá Tá protestando Ah Uma coisa que eu posso fazer Em relação a reduzir a criminalidade É isso aqui Cara Ó É... Aumentar o número De câmeras De vigilância Eu vou fazer isso Cara O momento tá uns 100 mil Aqui tá Obviamente você tem que passar Pela câmera Tá? Tem que ser aprovado Nossa Os caras não querem aprovar O bagulho Isso Eu vou chamar o cara Da direita aqui Pra tentar ver Se a gente consegue aprovar Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Né? É algo que meio que Feira os direitos Né mano? Do povo De privacidade E tal Mas Na vida real O povo nem reclamaria disso Mano Na moral Colocar a câmera Na rua Mano Eu acho que é quase unânime O apoio Da população Em relação a isso Não tem muita discordância Nisso não Você não vê o povo Protestando por causa disso não É... Vamos falar pra ele aqui Pedir um pouco de Vigilância Tá Eu acho que não vai passar não Prazer sincero Eu nem vou gastar muito Em relação a essa Essa lei aqui De De câmera de vigilância Porque ela não é tão importante Assim né mano Eu não vou corromper os caras Nem nada É eu consigo um pouco mais De apoio do meu partido Mas mesmo assim O resto ainda continua Muito contra né Então enfim né GG Eles não vão não A esquerda vai Vai Vetar Né Não vai ter como Tá Vamos continuar aqui então Passando o grano aqui Pra as catástrofes né Só pra Equalizar os bagulho E cara Eu tô começando a sentir Galera Que a gente tá precisando De investir um pouco mais Infraestrutura A gente meio que parou né A maioria das rodovias do Brasil Estão construídas Pelo menos né A gente realmente melhorou Muito a infraestrutura do Brasil É Do início pra cá Não tem nem o que falar né Em pouquíssimos anos A gente construiu coisa Pra caramba A malha rodoviária do Brasil É gigantesca agora Basicamente É A gente tem uma malha rodoviária Aqui ó Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu ver aqui A lei da reeleição Passou Tudo passou Maravilha Maravilha Então passou A gente pode reeleger Infinitamente agora Só que obviamente A gente vai ter que conseguir Ser reeleito né Mas em termos de autoestrada Mano A gente já tem Mano Nossa Se bem que nem tem tanto assim Velho A gente vai ter que melhorar Galerinha Tá ruim na verdade né Tá muito ruim Mas tá muito fraco Tá muito fraco Mano Tem muita gente protestando aqui Velho Vou aparecer na televisão Pra ver se eu Acabo com esses protestos Vou estar protestando Por causa das leis Que eu passei né mano De reeleição E tal Tô ligado Tô ligado Tá Eu vou Eu vou construir mais estrada Então velho Deixa eu ver aqui O meu superávit Mano Meu superávit é muito bom Cara Eu tô com 150 bilhões Velho Nossa Tô suave demais Vamos construir velho Vamos construir mais rodovinha Nesse carai mano Principalmente aqui Por exemplo Pro interior De Interior do Paraná Aqui por exemplo Eu vou começar a construir Um pouco mais agora Mas pro interior Né Um pouquinho mais pro interior Aqui De Boenas Daquele jeito Aqui ó São os rio preto E cara Muita gente falou do norte Né mano Nossa é foda mano O norte Ah tá Eu vou tentar construir Aqui até Cuiabá ó Tá Mas cara É complicado Tá Cuiabá Goiana Olha pra você ver o tanto de tempo Que demora Olha o custo dessa obra Mano É muito grande Mas eu vou tentar fazer Tá Nossa Vai ser caro pra caralho Mano Mas enfim Vou fazer em um ano É uma obra do Capiroto Tá Vamos construir um rodovinha De Brasília A Palmas também Cara As distâncias são muito grandes Galera Construir via expressa Aqui é foda É foda É osso demais Tá Mas eu vou construir Não tem problema Vamos construir Tem Imperatriz ali E tal Cara O Manaus Que é foda O Amazonas Vai ser muito difícil De eu conectar Tem Campo Grande Aqui também Eu queria conectar Campo Grande Na rede Vamos construir aqui Uma rodovia Ter Presidente Prudente Em um ano Também E aí depois A gente constrói aqui Mais uma De Presidente Prudente Amarilha Pronto A gente conecta A rede nacional Maravilha E além disso Também vou construir Mais estradas secundárias Certo Que são as estradazinhas Que não aparecem no mapa Mas existem As estradas que aparecem no mapa São só vias expressas Não sei se vocês perceberam isso ainda Mas é real São só vias expressas Mano Eu vou adquirir uma dívida Do caramba aqui Eu não tô nem aí Eu vou duplicar A malha rodoviária interna Do interior O perco nem vai ser tanta dívida Parece ser muito mais Na proporção Não é tanto não Vou duplicar mesmo Prontinho Mais que dupliquei Na verdade Passei de 12 mil Quilômetros Pra 25 mil E a malha de Linha De via expressa Passou de 8 mil Pra 10 mil Tudo bem Aumenta Bem bom De 2 mil Km De via expressa 2.200 Tá ótimo Beleza Supimpa demais Perfeito Tá top É Deixa eu ver aqui Esse montelamento Tá ok Na Colômbia Tá vendo A gente tá ajudando Todos os países Da América do Sul A combater o terrorismo Os caras tinham que me amar Os caras tinham que dar água No canequinho Velho Assim pra mim No piniquinho Aí ó Agora minha relação Com a Argentina E com o Chile Tá boa Tá vendo Ficou verde Eu não tô entendendo É isso Tava cinza agora Cês viram Não tá mais Agora tá verde Tá melhor agora Já melhorou Tá um negócio muito doido Subido e descendo O tempo todo Tá bizarro Tá doido demais Mas enfim Vamos acelerar aqui o tempo Pra ver como é que vai ficar Principalmente o crescimento Depois desses investimentos Loucos e massivos Em infraestrutura Cara o Brasil é um país muito grande Velho Você realmente conseguir Construir a infraestrutura decente No país todo É muito difícil É muito caro É muito grande É muito grande Quem tava acompanhando Minha live com a Coreia do Norte Viu tão fácil Que é construir Na Coreia do Norte Com 2 bilhões Você constrói Uma Vinha expressa Cortando O país inteiro Aqui no Brasil 2 bilhões Você não conecta Nenhuma cidade a outra É foda É muito caro É muito caro Opa Aceitaram Que bom Paraguai Muito obrigado Vocês tão percebendo Que a maioria dos países Sul-americanos Estão começando a fazer Bastante acordo comigo Estão me chamando Bastante Bastante pra Estão me chamando Bastante pra Fazer negócios Pra Comércio E tal Pois é Deve ser resultado Das minhas estreitações Aqui Nas relações Melhoria das relações Com eles Bom Tá Minha dívida Minha dívida Aumentou um pouco mesmo A gente emitiu dívida Por causa das Das construções Mas beleza Nada absurdo Aumentou um por cento Um pouco mais que isso Talvez Tá muito de boa ainda Tá Deixa eu ver aqui O serviço de dívida O negócio é o serviço de dívida Né Cara O serviço de dívida Nossa Tá muito baixo Nossa Já é O quinto maior gasto A gente gasta mais com o interior Aqui né Que é basicamente Segurança Do que Serviço de dívida Nossa Tá maravilhoso Continue assim Serviço de dívida A gente tá gastando Um graninho bem pequeno Supimpa demais Inclusive a gente tem Ah começou aqui Declara guerra Guerra Não Calma aí Que É galerinha Aconteceu que O que eu não esperava acontecer Tá Uma guerra da Coreia do Norte Contra a Coreia do Sul Aconteceu Aconteceu E tá acontecendo E O mais louco aqui É que o Estados Unidos Não tá entrando do lado Pelo menos não Como uma aliança formal Do lado da Coreia do Sul Tá Obviamente a Coreia do Sul É um país Que eu tenho muito mais relação Né Do que a Coreia do Norte Mas Cara Bizarro Bizarro Inclusive A Coreia do Norte Já tá atacando aqui Ferrenhamente Em termos de força armada Mano Os dois países São até bem equilibrados São não Cara Equilíbrio de poder A Coreia do Sul Um pouco maior Mas os relatórios de combate A Coreia do Sul Tá ganhando demais Porque a Coreia do Sul Tá na defensiva Cara Eu acho que a Coreia do Sul Vai ganhar Vou falar a verdade Pra vocês Eu acho sinceramente Que eles vão ganhar É Só alguém não usando bomba nuclear Aqui tá ótimo Né Porque existe sempre Essa possibilidade Principalmente do Norte Né É Eu acho que eles não vão usar Não Pra ser sincero Mas cara Essa guerra aqui Foi muito surpresa Foi muito surpresa Vai destruir a Coreia do Sul E a Coreia do Norte Também Né A Coreia do Norte Já tem essas coisas Na verdade O PIB deles é de 43 milhões Enquanto o PIB da Coreia do Sul É de quanto mesmo? Dois trilhões É o PIB da Coreia do Sul Chega sem metade do mil É absurdo Demais Sério É muito absurdo Mas É Eu acho que Mano A Coreia do Sul Vai sair perdendo muito Nessa guerra Muito mais que o Norte Com certeza Com certeza Mesmo Cara Que bizarro Mano Eu não esperava isso nunca Galera Nunca E esse ano vai ter eleição Tá Aqui no nosso país Vai ter eleição E a gente vai disputar as eleições De forma democrática De boa Mano Cadê esse Iô aqui Mano Vocês tão percebendo Que não tá aparecendo as cidades Que bizarro Vocês tão percebendo isso Não tá aparecendo as cidades Ué mano Que bizarro Será que eles destruíram as cidades Será que eles tacaram uma bomba atômica aqui Mano Eu não sei Vocês tão percebendo isso Mano Cadê Cadê o povo Inclusive mano Olha o 3 chegando aqui Mais de casa Caralho Olha o 3 chegando Ok Voltamos aqui A guerra Marota Mano Olha os mísseis voando Não Não são nucleares Tá Cara Eu realmente tô tentando entender Por que as cidades Sumiram aqui Vé CO Caralho Ali mano Cidades da Coreia do Sul Sumiram Mano Eles tacaram um bom Nuclear aqui mesmo Não tô entendendo De verdade Não tô entendendo Não bugou Não sei Enfim Ah mano Foda-se essa guerra aí Deixa ele se matando Deixa ele se matando Eu não tô nem aí Essa guerra não é minha Eu não vou comprar ela não Tô de boa Tô de boa Inclusive tem como entrar em algum lado Não tem como entrar em algum lado Não Fica de boa Não Cato Catozinho Não Olha que bizarro Eu tava com relação verde com os caras Agora já não tá mais Eu tô falando É muito louco Esse negócio de relação do jogo Com a Bolívia agora eu tô Enfim Depois eu vou tentar financiar um pouco mais Ajuda Mandar ajuda financeira pra eles Pra ver se a gente dá um 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 É verdade Inclusive eu acho que eu vou fazer uma obra agora De saneamento básico Só pra botar esse povo aqui Essa mão de obra toda parada né É a construção civil pra trabalhar moleque Senão não vai né mano Senão não vai né parça É caro É mas Dá pra ir Dá pra ir Dá pra ir É um movimento bastante de economia também Enfim galera Eu vou encerrar isso por aqui então Certo É Eu falei que eu ia orçar aqui a missão pra lua Acabei não fazendo isso Inclusive eu acho que não vai dar Tá Vamos ver Talvez eu faça aí no próximo episódio Umas duas É Uns dois programas espaciais Porque eles não são tão caros Desde que sejam simples né É E é bom a gente já começar agora Porque é coisa de muito longo prazo Mas vamos ver A gente já tá começando a liberar bastante pesquisa Especial Você vai ajudar bastante a gente Inclusive em termos de pesquisa Só pra mostrar pra vocês A gente já tá com 40 pesquisas mano A gente já tá quase igual a Rússia e a China Que se eu não me engano São os países que tem mais pesquisa no jogo Então mano A gente tá indo muito bem Tá Os investimentos pesados em pesquisa que a gente fez Já tá dando fruto mesmo Tá E esse ano tem eleição Né Que nem Eu já falei Esse ano tem eleição aqui Se a gente for reeleito A gente vai ficar mais 5 anos no poder Tá Então já dá pra dar uma tranquilidade Muito boa pra gente Eu acho que vai ser Incrível que pareça Tá bom né Enfim Vou encerrar isso por aqui Se você tá no favor Não esquece de deixar seu like Tá Se inscrever no canal E Valeu galerinha Valeu mesmo aí Pelo apoio de vocês Dicas consultivas Sugestões Deixa eu escutar Isso é muito importante mesmo Inclusive em relação A como estreitar minha relação Com os outros países Se você joga o jogo e sabe Por favor deixe nos comentários Que vai me ajudar demais Então é isso aí galera Muito obrigado Até a próxima Fui Tchau